olá meu povo tô aqui fazendo esse vídeo para vocês ó mostrando aqui ó o desmanche aqui tô desmanchando a cabana né desmanchando a cabana que essa cabana vai ser feita na outra terra né então aqui ó tô desmanchando tudo tô fazendo esse pequeno vídeo aqui para vocês e tá desmanchando tudo aqui acabando aqui o meu barraquinho ontem eu passei a noite por aqui né a noite aqui tô desmanchando até tô evitando trazer né trazer a sida né porque a sida que é do canal vida e arte da sida bueno eu tô evitando trazer ela porque ela ficou muito triste muito aborrecido né com tinha muitos planos aqui né mas só que a gente faz os planos da gente mas os planos da gente não é os planos de deus né daí acontece que foi vendida as terras né os pais dela vendeu as terras e aí precisamos né precisamos sair mas não perdemos muito não porque as madeiras são madeiras boas né as madeiras já estão tiradas aqui era o local onde era a roça né o local onde era a roça né eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui fazendo esse vídeo com vocês né se ela e se ela possa né no canal dela ele tem ali ó meus pés de banana os pés de banana que eu vou e tá com começou a soltar os primeiros cachos né tá aí ó mas tá meio abandonado meio não tá bem abandonado o que era nossa roça né mas tá bom nós vamos fazer um local local bem bonito um local que a gente foi lá ver a gente gostou muito tá e aí futuramente ela estará postando bastante é bastante vídeo né do outro local tá então pessoal quero que vocês fiquem com a gente tá e desanime não tá que nós estamos aqui na batalha tá e vamos desmanchando tudo aqui eu vou tirar tudo esses pregos